Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Antinculto, seja bem-vindo ao meu canal. Galera, estamos aqui continuando nossa série de Resident Evil 6. Eu tava olhando meio pro lado ali, porque agora que eu fui perceber que em vez de... em vez de tá gravando... Em vez de tá gravando no... no HD de 4T, eu tô gravando no SSD, que tem 100GB. Então, a gravação pode muito interromper no meio da... Não, agora eu não tô mais pra brincadeira, entendeu? Eu vou até usar isso aqui, entendeu? Porque eu tenho que rushar, velho. Eu não vou ficar guardando bala mais, não. Eu já tenho bastante, já. E talvez, assim... O quê? Talvez se eu usar balas ácidas, seja mais efetivo. Vai, Chris! Carrega! Por que foi tocado por controle? Eu nem relei no mouse. Aí, ó. Parece mais eficaz. Ô, vai se lascar, velho. Eu não... eu não vou entrar nesse banheiro mais. Não vou entrar mais também. Quero que se dane. Erva. Amo, Pierce! Se lascar, viu, mano? Tá. A carga corrosiva parece ser bem útil. E eu ganhei mais dela. Eu quero saber por que a Ida tá com a roupa diferente. O quê? Pode morrer. Não é pra acertar esse daí, desgraça. Deixa eu ver uma coisa. É pra cá? Não. Eu não quero ficar matando mais, velho. Não tem por que eu ficar matando. Já tá bom, já. Agora eu tenho que fazer progresso. O quê que é isso? Deu pra ver minha indignação por ganhar um item desse a essa altura do campeonato, né? Ah lá, mano. A Ida tá com a roupa diferente. E ela tá bem mais estilosa com essa roupa, diga-se de passagem. Isso. Todos vocês saiam da minha frente. O quê? O quê? Ok. A porta é aqui, mas... Será que eu tenho que matar esses caras? Ah, vai se lascar, viu, mano? Tá, deixa eu aproveitar e dar a facada nesse cara aqui. Beleza, matei. Eu não sei se eu tenho que matar esses caras, porque... Tá. Legal que eu posso atordoar eles deslizando pra cima deles. É por isso que vocês veem bastante eu fazer isso. Mano, mas... Ué. Estranho. Será que eu tinha que matar mesmo ou eu fiz de idiota isso? Ah, tá. Eu tinha que matar. Cadê a droga da faca? Boa. Vai, meu... Filho da mãe, velho. Que corpo desgraçado. Ficou na minha frente. Beleza. Boa. Boa. Buguei a granada pra ela não me matar. Velho, eu tenho 6 giga livre no HD. Esse vídeo aqui vai ter que ser curto. Mano, eu não vou ficar pegando essas ervas, não. Eu não... Eu não vou ficar jogando munição fora pra isso. Esse inventário é esquisito também, né? Ok. A gente corre, porque eu não tô nem aí. Eu juro pra vocês, galera. Eu tenho 6 gigas livres. Qualquer coisa eu vou ter que picotar essa gravação aqui inteira e juntar depois na edição, né? Ok. Meu objetivo é correr, velho. Eu não quero ficar... Isso, ó lá. O Chris andando de boa. Legal que ninguém notou que a ida... Nossa senhora. Isso. Facada no nada. Gosto. Mais uma facada no nada. Gosto. Acho que acertei o cara ali que entrou na frente. Ó o Batman. Caraca, mano. Eu não sei nem o que comentar durante a gameplay, porque esse jogo tá tão maravilhoso, né? A mão esticada, velho. Eles não dobram os dedos. Meu Deus. Um jogo de 2012. Diga-se de passagem, já tinha jogo que dobrava os dedos. Eu não sei se vocês notaram, mas... Mano. Dane-se. Eu não sei se vocês notaram... Mas no Re 5, o... O Chris, ele abaixa... E a Cheva também, obviamente. Eles abaixavam pra pegar item no chão. Tinha animação. Esse aqui não tem. Né? Sendo que o Re 5 veio antes. Na teoria, era uma mecânica que era pra ter sido mantida. Tá, acho que esse aqui eu não vou conseguir passar sem matar, não. Mano, será que eu tenho que matar o... Mandar o... O Peerzy? Não! Tira, Chris! Mano, às vezes eu não sei onde a... Ah... O que que tá acontecendo aqui? Ah, o Peerzy, ele tá de sacanagem com a minha cara. É isso que ele tá fazendo. Eu não sei o que que aconteceu aqui. Eu tô numa situação meio esquisita. A metralhadora parece funcionar melhor do que a 12 nesse jogo. Eu sei lá o que tá acontecendo. Olha isso, eu matei alguém. Eu morri. Eu não tô entendendo nada. Ah! Alguém me tirou daqui! Alguém me tirou daqui! Rola! Boa! Mano, Peerzy, acelera isso, fera! É só a droga de uma... Desgraça de uma... Era só fazer isso. Era só fazer isso. Eu vou descartar essa granada, mano. Preciso de erva. Vou falar pra vocês o que que acontece aqui, viu, mano? Eu vou falar pra vocês o que que tá acontecendo. Meu Deus do céu, mano. Eu não tô aguentando isso. Tá esquisito, né? Tem uma... Mano, a 12 parece não tá adiantando de nada. Eu não sei se vocês perceberam isso também. Mas eu tô com a sensação de que a 12 tá muito nerfada. Eu não sei o que tá acontecendo. Pode ser sua impressão mesmo. O inimigo pode ser, né? Resistente a 12, sei lá. Ada! Aida com a roupa diferente de novo. Tá. Aida com a roupa diferente de novo. Galera, eu sinto muito. Eu sei, eu não devia ter pulado. Mas eu vou ter que cortar aqui por causa da gravação, galera. Senão não vai dar certo. Beleza, voltamos com o HD inteiro. Eu peço perdão pra vocês por ter mudado... Por ter cortado a cutscene. É... Pra quem não entendeu o que aconteceu, eu tenho dois HDs, né? Eu tenho um SSD de 128GB e um HD de 4TB. Geralmente eu coloco a gravação no HD de 4TB porque, como é muito espaço, não vai dar picote no meio da gravação. Só que eu reinstalei o Windows e esqueci que eu não mudei a pasta. Aí eu tava gravando no SSD. O que que aconteceu? Deu o limite ali de 1GB. Porque, por incrível que pareça, galera, cada gravação minha dá 43GB. Então, assim... Meu SSD não aguentou. Eu tive que cortar aqui e... E fazer a, né... A ligaçãozinha ali entre os dois vídeos. E eu cortei porque não ia adiantar, galera. Vocês iam perder metade da cutscene de qualquer jeito, tá? É bom que assim estimula vocês a jogarem essa bosta. Mano, será que tem alguém que olha pra esse jogo aqui e fala... Meu Deus. Esse é o melhor Resident Evil. Será, mano? Que tem alguém que faz isso? Essa pessoa não tem coração, eu acho. Tá, legal. Eu tenho que pegar três chaves. Só que, assim, eu posso estar falando mal do jogo, mas, às vezes... Ah, a campanha que eu peguei. Porque a do... Ah, já me alertaram várias vezes que a do Chris é um BF. Né? A do Jake já me falaram que é a melhorzinha. Eu tenho que ver isso daí. Não tô usando pistola. Minha granada me livrou rápido. Enfim, é... Então a do Jake parece ser mais tranquilona. Tá ligado? Me falaram que o cara usa Kung Fu. Então, mano... Já atendi pro lado do Jake, né? Eu vou gravar todas pro canal. Que que é isso, mano? Regenerator? Isso não me parece muito bom se me pegar. Eu generei tudo nerfado. Ah, não. Nossa, ele deu uma puta mordida. Ele se reproduz em rápido. E eu sei atirar rápido também. Me parece que eu não vou... Por que ele não tá dando dano nele? Mata isso. Acho que eu não consigo matar isso. Puta, mas aí eu... Mas aí eu... Mas aí eu me ferrei. Sai daí, Pierce. Mano, eu vou te falar o que o Pierce é, velho. O bicho não morre como sempre, né? Acho que isso aqui não é o Regenerator não, mano. É, eu sabia que ia tomar dano. Mas o que eu tenho que fazer? Ah, mas ó... Parece que... Parece que quando eles ficam brancos daquele jeito ali, não volta. Tá. Eu gosto do sistema de esquiva desse jogo. Ah, realmente, ó. Eles ficam brancos, aí eles não voltam. Eu tô usando lança-granada porque, mano, eu tenho muita bala. Preciso me livrar um pouco de bala agora. Olha como que as coisas se inverteram nesse meio tempo, né? Para de balançar, por favor. Pelo amor de Deus, fera. Ah, legal. No... No R4, o Regenerator era um pouco pior de enfrentar. Aqui é bem mais tranquilo. Algumas lança-granada nele já resolve, olha lá. É, foi fácil. No R4 tinha... Ele não morreu, né? Não morreu sim. No R4 era bem complicado, eu lembro, de coisar. Aqui é bem tranquilinho até. Tá, o que eu tenho que fazer? Sobrevive ao ataque? Eu já fiz isso. Acho que o jogo não contava que eu teria bala de lança-granada. Bom, tá bom. Bora. Eu achei fácil. Tô escutando barulhos não muito legais. Ah, eu não vou pegar granada de luz não, mano. Assim, o jogo não te dá bala, mas ele não sabe prosseguir quando você economiza. Ele começa a espalhar um monte de item e não te explica o que fazer com esses itens. Né? A Ida provavelmente fugiu naquela cutscene que eu também perdi, né? Eu podia pegar a cutscene na internet e colocar aqui, mas... Não acho que vai fazer muita diferença. Ninguém vai sentir muita falta daquela cutscene, pra falar a verdade. Vamos, Pierce. Ah, agora você tá aqui, né, maldito? Ah, legal. Nossa, eu pensei que eu ia perder menos vida tentando desviar da bala, mas não aconteceu... Não aconteceu do jeito que eu queria. Mano, o que que tá acontecendo? Pediu pra eu apertar RT... Ah, tá. Foi. Vamos, Pierce! Ah, ele tava com o bicho lá também. Ah, o bicho passou pro lado de cá. Ah, agora os idiotas deixam a porta aberta, né? Filho da mãe. A inutilidade desses dois aqui tá passando dos limites já, véi. Pra que lado que é? Pra cá? Um pedaço do bicho andando ali. Acho que é pra... Ué. Acho que é aqui. Eu esqueço as vezes que eu tenho isso aqui. Mas isso aqui tá apontando pra onde? Pra essa porta aqui, aparentemente. Deixa eu ver. É porque aparece através da tela, aparece que tá do ladinho ali, né? Só que as vezes eu tenho que dar a maior volta do inferno pra chegar lá. Isso acontece algumas vezes. Mais vezes do que eu gostaria. Eu dei toda a volta pra chegar no mesmo lugar. Eu não acredito. Ah, não. O jogo, ele dá um jeito de me solar de todas as formas. Gosto de corredores abertos. É essa porta aqui, ó. Você vai levantar, né, amigo? Não vai não. É porque aqui é a área do Regenerator, né? Eu não sei se eu posso chamar isso aqui de Regenerator. Quase que eu não vi essa bosta. Assim, galera. Eu fico falando mal do jogo porque, assim, ele é ruim, certo? Só que tem algumas coisas que são boas, que eu gosto. Por exemplo, a movimentação de esquiva é bem legal. Você poder rolar e você poder deslizar. É bem legal, gosto. Ela é útil, inclusive, né? Pra você se safar de algumas situações. O sistema de combate é muito louco. Gosto. Tinha isso no Recinco, só que no Recinco era mais travado. Aqui é um pouco mais fluido. E, assim, velho. Mas tem umas coisas que eu não gosto, entendeu? Tipo, a textura é mal feita. É... Os zumbis são completamente ridículos. Então, assim, não é que eu não goste totalmente do jogo. Tem as partes que eu gosto, entendeu? Como todo bom jogo. Mas tem mais ponto negativo do que positivo isso aqui. Eu fiquei com o dado do Leon, que depois desse jogo aqui, ele não apareceu em nenhum rei mais. O remake não conta, né? Porque já é coisa que tinha aparecido. Mas depois desse rei aqui, em nenhum rei novo ele apareceu. Até o Chris voltou e ele não. Mano, cadê? Olha o Pyr... Pyr... Sim, eu sei. Eu estou com ele. Ei, roger. Preciso falar alguma coisa? Fiquei quieto aqui só para vocês sentirem o nível. Ai, ai, velho. Porque, às vezes, eu quero que o Pyrs, ele não exista no jogo. Rapaz, o Regenerator tá brabo, hein? Poxa, mãozinha. O Regenerator tá meio escroto nessa versão aqui. E sim, eu aprendi. Não é para me usar todas as pastilhas, né? Com dois quadradinhos de vida, já dá para mim me virar. Eu perdi várias chances de economizar pastilha, parando para perceber, né? Tá aí outro ponto ruim, galera. A pastilha. Saudade da boa e velha erva, sabe? Que já recuperava uma vida legal e... Você não precisava de 500 para... Porque cada pastilha recupera um quadrado, entendeu? Então, você precisa de várias pastilhas. Legal, pegaram o jato. Eu achei foi bom. Pegaram o jato e vazaram. Eu tô perdido na história, já. Você perde uma cutscene e você já não sabe mais o que fazer. Ah tá, eles vão lançar uns negócios, né? Pode crer. Eu li a legenda na... Depois que eu cortei a cutscene, eu li. Parece que a Ida tinha falado que ia... Lançar mísseis na cidade, algo assim. Sei lá. Bom. Puta, que pariu, velho. O que que é isso que eu tô vendo na minha tela? O que raios é isso aqui que eu tô vendo na minha tela? Virou Star Wars. É isso que eu não tanco, entendeu? Essas bostas desses zumbis que atiram. Zumbi que... Tá, o que eu tenho que fazer é atirar nisso aqui só. Mano, tá marcando... O que que tá acontecendo aqui? Tá marcando alguma coisa lá, ó. Gotcha! Meu Deus do céu, mano. Eu não sei como que vocês... Eu tô ficando meio tonto. Eu não... Eu não sei vocês, mas pra mim deu. Deu! Véi, deu! Meu Deus! O editor provavelmente cortou o meu rage. Mas eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu não tanco isso, velho. Não se esqueça de deixar seu gostei. Avalio o vídeo positivamente. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Vídeos de Re 8 vão sair posteriormente, tá? Eu tô estudando uma forma de colocar minha face cano nele também. Porque assim, em Re 6 pode funcionar porque é um jogo leve, velho. Só que Re 8 já é outros 500, entendeu? Então eu vou tentar ver como é que eu vou fazer certinho pra mim não precisar ficar regravando várias vezes. Pra não perder a graça. Mas vai voltar essa série. Re 8 eu não cancelei. Relaxa. A gente vai continuar depois que matamos a Dimitrescu lá, né? Enfim, tem algumas paradas lá. Enfim, galera. Aguardem a cartela final que deve ter alguma coisa boa pra você. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu, falou, um abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.